A estrutura do ponto foi totalmente removida do local. O acidente ocorreu ontem durante a tarde na Avenida Tupi. Este vídeo das câmeras de segurança de uma empresa de frente flagrou o momento. Observe que o ônibus se aproxima do ponto e toca no alto. O ponto parece estar invadindo a pista. Também é possível perceber na imagem que uma mulher aguardava o ônibus. Com muita sorte, ela não se feriu com gravidade. O ponto ficou bastante danificado e vai precisar passar por reparos. Os novos pontos foram instalados no mês de outubro em Pato Branco.